A conta de luz vai ficar mais cara em São Paulo e na região metropolitana a partir desta quarta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste médio de 15,8% para as sarifas de energia da Eletropaulo. Para os consumidores de alta tensão como indústria, o aumento será maior e chega a 17,6%. Já para os consumidores de baixa tensão como residência e comércio, a alta será de 15,14%. O economista-chefe da DM Group, Daniel Xavier, explica que o reajuste nas tarifas de energia vai atingir o bolso dos consumidores. Essa elevação de preço da energia elétrica para as indústrias vai ser repassada para as cadeias seguintes e também para o comércio. E isso também vai chegar em última análise para os consumidores, para a clientela do comércio e do varejo. O economista afirma que o reajuste elevado decorre da alta do dólar, observada no período que teve um impacto direto no custo da energia da usina de Itaipu. A Eletropaulo é responsável pelo fornecimento de energia em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, com mais de 7 milhões de unidades consumidoras.